Hoje, uma partida competitiva no CSGO, porém, todos os players estarão com a cabeça grande. E quando eu digo grande, é grande mesmo. Peguei um. Que lindo, mano. Ixi, que lindo. E é difícil jogar esse modo, afinal, algumas posições que eram consideradas seguras, agora, já não são tão seguras assim. Subiu em cima do Palácio Avert. Eu acho. Nossa, que delícia pegar do bolso, mano. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337. A partida de CSGO mais divertida da história. E mais difícil também. Eles querem kill. Eles querem kill. Eles querem... Eles querem kill e o pai... O pai é bom de... O pai é... Meu Deus. Está vendo essa linda, Butterfly? Você também pode ganhar uma no CSGO.net. Premiado como o melhor e mais confiável site de abertura de caixas do mundo. Vários métodos para depósito. E quando for depostar, utilize o cupom MATILHA para ganhar 40% de bônus e participar de sorteios exclusivos do canal. CSGO.net. Não perca tempo. Link do site na descrição. Tua, tua, tua. Ah, não. Meu, meu... Voltou. Felipe, joga ele comigo aqui. Eu não tenho. Obrigado. Vai para a barna aqui, galera. Nada até agora. Olha a palácio, Filipão. Deve ser uma... Acho que vai todo mundo estourar a palácio daqui a pouco. Bebe, bebe, tudo bem, tudo bem, tudo bem, galera. Tudo bem. Entra lá aqui os cabeçudos. Malditos! Boa, boa, boa. Boa, tamo vivo, tamo vivo. E paguei o último. Vamos. Mas eu vou puxar uma... Eu vou puxar M4 mesmo. Vai para garantir. Peguei um. Que lindo, mano. Ixi, que lindo. Ixi. E eu tomei. Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá. Meu Deus. Ó, a gente vai dar chance, hein. Tá fácil pra dar que é outra. Tá fácil pra dar que é outra. A gente não pode dar chance, boa, polegas. Galera, eu vou meio aqui esse round que eu tô com respawn. Joga 3, aí. Caraca, eu não sei como eu matei esse mano, velho. Vou matar o rato. Não tem rato. Galera, presta atenção. Vai ser pra B. Conta a sua, não vai pra B já, laranja. Confia. Tá, eu tô aqui no rato. Nossa, o OG tá bem, hein. Nada B, pode sair da B, pode sair da B, pode sair da B. Peguei platano, tem em cima do palácio, em cima do palácio, agora é com você. Tirei a cara aqui. Matei, bomba tá aqui. Boa. Ah, tá acertei, tá acertei, tá acertei. Ele é forte, ele é forte, ele é forte. Deixa eu colocar a base. Relaxa, relaxa. Tem banguear, banguear pra c... Banguear pra c... Banguear pra c... Entrou o Tetris já. Beleza. Deixei B aí, rapazada. Tô indo pra... A caverna, a caverna não me cagou. A caverna tem um HS aqui, ó. E toda a caverna é miado. E dois pro Tetris, miado. Que c... Cama aí, come aí, Gov. Come aí, Gov. O Labildo tá indo costa aqui, ó. Dá volta pra c... Ah, ele foi palácio. Ele tá indo costa pra lá, Gi, ó. Ficou pra mesmo. Foi A, foi A, foi A. Tem Tetris, Tetris, Gi. Tem Tetris. Valeu. Valeu. Smocaram o meio, tá? Ai, mano. Eu quero ver a Sun Lee aqui. A Sun Lee vai ferrar comigo, mano. Batei. O pai joga demais, mano. Ih, jogou muito, papai. Eu não consigo te ajudar agora, que eu tô passando aqui. Boa. Vou na frente aqui pra pegar a informação. Não. Agora eu olhei, papai. Esqueça, meu mano. Tudo pra aí, galera. Palácio também. Tem bastante aqui pra, guys. Bastante mesmo. Tô aqui já na hora, tô aqui já na hora. Vou mais cá. Tocou a sua caverna, já. Matei já a sua caverna. Eu já voltei, já. Eu já voltei, que ele já sabe indivíduo. Caverna, teto de lá com o Felipão. Entrando lá. Areia, areia já. Linda. 2 mil, rio. 2A, 2A, 2A. 2 mil bombas. Galera, vou passar o Macau. Eu acho que o lugar mais seguro pra nós aqui é todo mundo em Palácio, no Shield. Chegando lá, mano, todo mundo cai bomba e come CT. Leva a bomba aí. Eu vou bangar duas aqui da caverna. Vai no Shield, quando tiver na boca eu vou bangar duas. Bangar duas, hein. Relaxa, que os caras lutam não, maluco. Banguei duas. Tem cabecinha. Tem jungle também. Verila. Tem quatro? Ah, já. Que merda. Eles querem kill. Eles querem kill. Eles querem... Eles querem kill e o pai... O pai é bom de... O pai é... Meu Deus. Então os dois pra aí também, né? É seu. O pai é bom de P-150? O moleque sabe. Toma. Não acredito. Posso. Agora tá pra esquerda, tá pra esquerda. Filha da... Ai, reciclomando. Moleque. Bem louco. Empolgante. O pai, ele é bom de P-150, desde a época do level 20 GC, tá ligado? Como assim? Não entendi. É do level 20 GC, tá ligado? Ai, os caras estão com essa cabeça, mano. Parecendo o Galvez. Eu vou te enlouquecer, senta assim eu... E acham que eu não vou fazer esse Ace papai. Agora eu fiquei maluco também, mano. Eu não sabia de nada, não. E fogo. CT, CT. É... Cabezinha, toma real? Um de cabezinha. Nossa, tu... Pela caverna aí, pra levar a bomba. Tudo bem pra cá, velho. Matei CT. Susto, polegs, mano. De um cara, cabecinha. Eu tenho um flash de cabecinha. Quer rio? Aham. Enfia? Aham. Se aproxima, se aproxima mais. Fica mais pronto. Banguei, vira e vai. Tá, jungle. E cabecinha. Matei. Jungle, jungle, jungle. Vou plantar. Um X1. O cara morreu. Ele sabe que ele veio a minha cabeça dele. Vê. Ficou em pé, vê. Se você ficar em pé, vê. Nossa. 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 Tô abrindo o A. Nossa. Banguei CT. Linda, 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 linda. Tem game, tem game. Tá usando a AWP do Fallen também? AWP não. Tá usando a mouse do Fallen ou o Alex? Não. Soltou, Pantera. Você ganhou a Pantera Negra ou a Pantera Branca, Polex? Ou as duas? As duas, uma de cada. Boa, Fallen. Obrigado aí, né? É, então. Ai, começou um felino. Miau. Fala em ter seus preferidos. Ele manda pro tamanho. A quantidade de mouse. Doeu? Eu sou gordo, trabalhador. Ninguém quer, né? Tô estendendo a piada do Polex, rapaz. Dá uns like, no último vídeo dele. Não, não. Mano, eu fui conversando. Eu entrei em caverna e passei pelos caras achando que era TR, velho. Mano, tô jogando... Ah, o timing que eu tomo desses caras. Tem L, tá? Tem L, tem L. Tem L, tem L. Pode matar, paizão. Apesar que eu tô na recarregada. Watch também. Chuva de flecha, bora. Toma cego, confia aí. Nossa, eu peguei fogo. Nossa, eu peguei fogo. Sei lá, Daniel, tomei, mano. Tá, caixa de fogo. Nossa, eu fiquei muito cego, mano. Oh my God, e o cego, filha da p... Costa, costa, eu acho. Ela acha que o Felipe Goff joga, tá? Desmocar esse L. Vou bangar pra comer liga. Tem fogo, tá? Tem. Boa. Coxa, 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 coxa. Nossa senhora, mano. Avançado, caverna. Avançado, caverna, último. Acabou, galera. Aqui, na verdade. Aqui. Aqui já era. Aqui já era. Eu fiz 40 aqui. Não, não, não. Fiz nada. Nem o Poletis fez, que merda. Filipão jogando bem pra caramba. Parecendo a Akari com o Fala em 2016. E é isso aí, rapaziada. Só lembrando, todos os dias aqui no canal Cotinho 1, 3, 3, 7, seus vídeos novos. É isso, rapaziada. Se inscreva, faça parte da matilha. Tamo junto, valeu. Eu e eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau, tchau.